O projeto é para confirmar incentivos fiscais concedidos a empresas pelos governadores. O benefício vale para as reduções de ICMS autorizadas sem o aval do CONFAS, o conselho que reúne os 27 secretários de fazenda do país. O texto beneficia principalmente os estados menos industrializados. O empresário não faz favor para ninguém. Quando ele se instala num estado, é porque ele tem um benefício grande. Senão ele vai todo para a região onde tem um consumo maior, onde tem um poder aquisitivo maior, que é o estado de São Paulo. Para senadores de São Paulo e Rio de Janeiro, a proposta não resolve o problema da guerra fiscal. Eles defendem a aprovação de outras medidas, como a unificação da alíquota do ICMS interestadual em 4%. Esses temas teriam que ser votados, teriam que ser negociados conjuntamente. Governadores e empresas saberiam que, ao ter sido convalidados os incentivos sem acabar com a guerra fiscal, com certeza estariam estimulados a fazer mais guerra fiscal, à espera de uma futura convalidação. Pela regra atual, os incentivos fiscais devem ser autorizados pelo CONFAS por unanimidade, o que nunca aconteceu. O projeto do Senado prevê uma nova regra. No caso de benefícios já concedidos, o Conselho pode confirmar as reduções de ICMS por dois terços dos membros. Além disso, é necessário o apoio de pelo menos um terço dos estados de cada região do país. O relatório que chegou ao plenário era do senador Luiz Henrique, mas os parlamentares aprovaram o requerimento para que a Comissão de Assuntos Econômicos fosse novamente ouvida sobre a proposta. Como o projeto estava em regime de urgência, o relatório foi apresentado em plenário pelo senador Romero Juca. Ele manteve o texto original, mas acolheu uma sugestão do senador Ricardo Ferraço. Empresas do setor de comércio, já beneficiadas com a redução do ICMS, vão manter o incentivo por pelo menos cinco anos. A medida beneficia as distribuidoras. Nós tomamos o cuidado, inclusive aqui, de deixar claro que o beneficiário precisa ser o real remetente da mercadoria para eliminar qualquer possibilidade de passeio de notas fiscais, que é uma atividade criminosa, que está devidamente proibido. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, mas a discussão sobre a guerra fiscal no Senado ainda não acabou. Os outros dois pontos, que são o projeto de resolução que uniformiza as alíquotas de ICMS e o recurso para o fundo, para a equalização para os estados sobre a uniformização das alíquotas, essas duas questões serão votadas em maio, esperando assim o envio do executivo, do ministro Levi, dos cálculos para fazer o impacto financeiro dessa atividade.